A perseguição religiosa e o dar a vida pelo Evangelho é algo muito presente na Diocese de Tete. Está connosco o Bispo, Dom Diamantino Antunes, muito obrigado por estar connosco no nosso programa. Na verdade, no final mesmo do ano passado, em novembro, avançaram com este processo de beatificação destes dois testemunhos de Evangelho, estes dois jesuítas, que na verdade são testemunhas muito concretas do que é dar a vida pelo Evangelho. Sim, no dia 21 de novembro passado, na Diocese de Tete, abrimos o processo de beatificação e canonização de dois mártires, dois missionários jesuítas, o padre Silvio Alves Moreira, nacionalidade portuguesa, natural do distrito do Porto, do Rio Meão, e o padre João Deus Canteza, seu colega, também jesuíta e colega de missão, moçambicano, que foram barbaramente assassinados no dia 30 de outubro de 1985. Foi uma questão também de perseguição religiosa e também pela forma como eles encaravam a defesa dos valores da justiça e da dignidade humana. Sim, estávamos num contexto muito difícil da história de Moçambique, estávamos em plena revolução e também em plena guerra civil, poderíamos dizer incivil, devido à violência e às arbitrariedades que eram perpetuadas contra a população. Estes dois missionários trabalhavam numa missão em Lifice, em Angónia, no norte da província Tete e eram testemunhas de massacres, de perseguição às pessoas e colocaram-se do lado delas, denunciando seja os massacres das duas partes em conflito, com uma atitude neutral, mas é evidente que eram testemunhos incómodos. A razão que levou à morte deles teve, sobretudo, com esta denúncia das arbitrariedades e dos crimes praticados, mas também a sua coragem e o seu testemunho missionário. Nunca deixaram de visitar as comunidades, de administrar os sacramentos e naquele contexto também de uma certa aversão à Igreja Católica, digamos também de perseguição, não era bem visto o seu trabalho e alguém decidiu eliminá-los enquanto testemunhas incómodas do Evangelho, da paz e da justiça. Passados 31 anos, a memória do seu testemunho é muito viva entre a população, não só entre os católicos e é esta fama de martírio, de santidade que nos levou, como diocese, a iniciar este processo de beatificação. Há um outro caso que aconteceu poucos anos depois, salvo erro, os mártires de Guiua, que também é um caso de salvo erro de catequistas que estavam reunidos, não é? Sim, neste caso eram leigos e que deram uma vida também pela sua condição de crentes na Igreja. Na diocese de Inhambar, uma diocese mais a sul de Moçambique, eram catequistas que estavam em formação num centro catequético, centro catequético de Guiua, chamados mártires de Guiua, e houve um ataque, foram capturados, interrogados e por fim mortos de modo também muito cruel. Esta causa teve início em 2017, já estamos na fase romana, portanto já todo o processo, toda a documentação já foi enviada para Roma, agora estamos na fase romana, na fase final. De facto, eu estou de passagem em Portugal para ir para Roma para ir ajudar na composição da posício, que é a documentação final referente ao martírio. Neste caso é uma causa de martírio em que de facto os testemunhas são leigos, 24, e na outra causa que acabámos de abrir em tete são dois sacerdotes missionários. Hoje a realidade é diferente, embora os registros de violência também acontecem, nomeadamente no norte de Moçambique, mas até que ponto, ao fim e ao cabo, o testemunho e a força que os atuais fiéis recebem destes exemplos também os alimenta na sua preservarança de vida cristã? Graças a Deus o contexto sociopolítico e religioso também é completamente diferente. Estamos hoje em um ambiente de grande respeito e de convivência religiosa e de boa colaboração entre igrejas e igrejas entre si e com o governo, mas é evidente que ainda há situações, infelizmente ainda há situações de violência, de guerra, de modo particular e nos últimos quatro anos, no norte de Moçambique, com a insurgência em Cabo Delgado, que também tem feito as suas vítimas e, embora não seja uma guerra, digamos assim, de matriz religiosa, pode também ter aspectos religiosos, mas sem dúvida causa muito sofrimento, tem causado muito sofrimento e é um problema que ainda não foi resolvido, infelizmente. Hoje não há uma situação de guerra patente, mas a questão da defesa dos direitos, da denúncia das injustiças, continua a ser um apelo permanente, não é, àqueles que abraçaram o Evangelho, sejam consagrados ou não, ou leigos. A Igreja, concretamente a Igreja Católica, tem e tem tido um papel muito importante na denúncia dos males sociais do país, evidente sempre não numa atitude negativa, mas numa atitude construtiva, procura ser voz profética na denúncia, mas mesmo ao tempo colaborar para resolver os problemas que afligem a sociedade moçambicana a vários níveis. É uma situação de violência também à sua maneira, aquela que os elementos da natureza tantas vezes fazem a cair sobre a humanidade, isso aconteceu novamente, acontece periodicamente em Moçambique, foi o Idai, agora um outro furacão, o Ana, salvo erro, que também deixou gente desalojada, muita chuva, muitas inundações, de que forma também estão as populações a reagir a esta situação de aflição e de carência? Sim, nestes últimos anos Moçambique tem sido fustigado por estas calamidades naturais, citou o Idai, mas houve o Kenneth e outros, e recentemente, a semana que passou, tivemos esta tempestade tropical, Ana. Essas calamidades naturais, de facto, estão-se a multiplicar e são cada vez mais frequentes, têm a ver também, certamente, com as mudanças climáticas, é uma advertência para os riscos que estamos vivendo e que são, digamos assim, consequências também do nosso modo como tratamos a natureza. É evidente que são situações que provocam muito sofrimento, por exemplo, na província de Tete, na diocese de Tete, as intensas chuvas causadas por esta tempestade tropical causaram grandes inundações, sobretudo na cidade de Tete, mas um pouco por todo lado deixou um rastro de destruição. Estamos a falar de três dias de chuva intensa, então as casas, uma parte das casas são construídas com materiais muito frágeis, locais muito frágeis, desabaram e houve também infraestruturas, escolas, centros de saúde, pontes que foram destruídas. É mais, digamos assim, um sofrimento para o povo e também, sem dúvida, o governo tem que canalizar para a reconstrução meios que são muito necessários para assegurar a qualidade de vida do povo moçambicano na área da saúde e da educação, num momento bastante crítico para Moçambique do ponto de vista económico. Neste momento em que parte do mundo começa aos poucos a querer libertar-se desta pandemia, onde as vacinações já vão no terceiro reforço, Moçambique ainda aguarda pela primeira dose uma grande parte do país, talvez a maior parte do país. Como é que esta situação também vai sendo vivida pelo povo e esta ausência de vacinas que não chegam de igual forma a todo o lado do mundo? Sabia que tem problemas, digamos, de saúde, não direi, mais graves, certamente mais graves do que a pandemia do Covid-19. Esta é mais uma, num país onde, de facto, muitas pessoas morrem, infelizmente, ainda hoje, em consequência da malária, de arreia e também, da doença e Sida e outras doenças endémicas. O Covid vem complicar mais as coisas e, de facto, sabia que foi afetada desde o início e continua a ser por esta pandemia. No que diz respeito à vacinação, é evidente que o número de vacinas e também o fato que o país tem um território bastante extenso, as dificuldades de comunicação, de conservação das próprias vacinas, estão retardando o processo de vacinação. Estamos ainda na primeira dose sem que toda a população tenha sido vacinada. Mas, todavia, tem havido bastante colaboração a nível internacional para doar ao país as doses, mas estamos a falar de um país de 30 milhões de habitantes. De facto, não chega para todos, longe disso. No momento em que a Igreja olha o consagrado, o exemplo daqueles que, pela sua vocação, se entregaram também ao serviço do Evangelho e, no caso do D. Diamantino Antunes, que um dia quis seguir este carisma dos missionários da consulata, também pergunto-lhe como é que assumiu na sua vida e continua hoje também a preservar e a manter-se fiel a este desafio que um dia sentiu, não é? De caminhar vocacionalmente numa vocação consagrada que o levou até a Moçambique. Certo. Sinto-me religioso e missionário, tanto como era antes, quando era apenas sacerdote, agora como bispo, apenas com responsabilidades acrescidas. Mas penso que o essencial é aquilo que nos move a doarmos a Deus e aos outros, não é? Essa vocação a servir a Deus e aos irmãos. E para nós, religiosos, de facto, o amor é aquilo que nos move, a caridade. E a caridade não é só dar. A caridade é dar-nos, nós mesmos, e dar-nos aquilo que temos de mais importante, a nossa fé e o nosso amor, a nossa caridade. Me sinto contente, reconfirmado na minha vocação, como religioso, como missionário. Não me veria de outra maneira. Muito bem, muito obrigado, Dom Diamantino Antunes. Bom regresso a Moçambique.